A missa para que as pessoas fiquem ligando para rádios, dizendo todos os vereadores, todos os vereadores não estão prestando para nada no município. Eu não me excluo, eu me excluo. E por isso vou chamar a população para vir para aqui e para dentro. E a população haverá que decidir. Nós estamos vendo no Brasil afora a população pegando o vereador dentro de câmara, na porta de câmara, deputado, sendo preso, caçado. E aqui em Elza a gente não vê nada. Aqui em Elza a gente não vê nada, absolutamente nada. Eu entendo que os vereadores deveriam, na minha opinião, acatar o pedido, não no vereador, e quero sugerir a ele que ele substitua o autor da denúncia para que ele tenha direito de voto. Substitua, porque qualquer pessoa do povo pode apresentar esta mesma denúncia. Até porque fica parecendo que é uma coisa com exclusividade. E aí fica complicado até para ter apoio, porque nós estamos no parlamento. E é um óbvio frilhante de que todos têm o interesse de ajudar e participar. Mas ninguém quer votar a azeitona na empada de ninguém, porque ninguém é peixe. Então a gente tem que colocar as coisas com muita clareza. Se V. Exª aceitar passar a bola para qualquer cidadão para a denúncia, Conte com o meu apoio 100%, não, 200%. Até se for o caso, para que possamos ir às barras do tribunal, outros tribunais, mostrando o porquê o Legislativo não está cumprindo o seu ministério. Fica apenas a sugestão. V. Exª decide o compromisso. F. Exª decide o compromisso, para que possam ir às barras do tribunal, outros tribunais e 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 outros tribunais. Eu estou ouvindo que as coisas que estão acontecendo em Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, já vão, já estão a caminho da Bahia. E R. Exª é Bahia. Para encerrar, eu quero dizer que o prefeito precisa comprar a briga dos pequenos produtores da região, principalmente direitos. Porque é inconcebível nós estarmos no Estado Democrático e de Direito, onde um sanduíde chamado Babau está mandando na Bahia. Isso é inaceitável. E eu, como eu estou vendo ainda esta Casa se movimentar, tenho visto a Casa, o Legislativo todo de Guararema se movimentando, alguns vereadores de UNO e até representantes de UNO estão comparecendo. Em uma reunião mais recente, eu vi lá o vereador Gurita e me parece o vereador Alisson. Não sei se quer, tem mais dois. E eu me fiz presente. Quero dizer que a preocupação, seu presidente, é de que isso está começando a afetar a economia do município. Porque nós já vamos apresentar uma denúncia de pessoas que ficam comprando produtos roubados de pessoas que não têm legitimidade para vender e nós vamos denunciar essas pessoas que o município vai parar a economia. Porque nós vivemos, nós comemos tomate, farinha, quimbra, tudo, enfim, é tão machixe. Tudo isso oriundo para o âmbito rural. E a coisa está parando e vai parar. E nós vamos ter que importar, porque nós não temos, num momento, nem executivo e, me parece, que nem legislativo. Muito obrigado. Ok. Vereador Belo. Os cinco minutos, vereador. Senhor presidente, demais colegas vereadores, população, imprensa, é uma honra mais uma vez estar aqui nessa tribuna para falar um pouco das nossas ações. Quero parabenizar o vereador Alisson Cosme Araújo. Se é verdade, a gente fica triste e é questionado o tempo todo pela população, porque o que é que está acontecendo com Deus, já que faz um ano e as coisas não estão mínimas possíveis, as coisas básicas não estão funcionando com toda a experiência que o prefeito visse. E aí a gente faz requerimento a essa casa, convocando a prorrogativa do vereador, convocar o secretário, para que venha explicar uma obra pública que a gente não consegue trazer aqui e alguns colegas não colaboram para isso. Mesmo que eu estou aqui questionando quem é oposição, quem é a situação, não importa. O fato, eu tenho certeza que todos aqui querem o melhor para a cidade, tenho certeza disso. e não vai apoiar nada de errado. Então não há porquê vetar um secretário para quem explicar aqui uma obra pública. Se a pessoa não quer nada errado, o secretário exerce um cargo público e ele explica que é uma obra pública. Não tem porquê barrar o secretário ou blindar esse secretário. Se é ruim, é feio, o legislativo fica mal falado e vai todo mundo, como o vereador Cosme Araújo falou, quando se fala da Câmara, coloca todos com igualdade. Então é ruim para todos, é ruim para essa casa. No recesso, eu tive a oportunidade maior, já que eu ando muito no interior, independente de ter recessão ordinária ou não, mas no recesso, como não tem recessões ordinárias na crise quarta, eu fico muito no interior, que é uma base nossa no interior, é a bandeira nossa do nosso contato da agricultura familiar. E é triste o interior do município, se a zona urbana dá ruim, o interior está difícil demais. O acesso ruim, tem algumas estradas terríveis, tem ônibus, a gente descobre em péssimas condições, não existe um médico, as pessoas estão estimuladas, muita gente está indo embora do município de Nelos. Para vocês terem uma ideia, no distrito do Banco Central, só esse ano, só esse ano, já foram roubadas mais de 12 motos de agricultores, 12 motos de agricultores. É uma terra sem lei. Tem um assentado de ressurreição, Ivan, que tem sua filha, que escuta no Banco da Vitória. No Banco Central, ele fica a 7 quilômetros da distância, da sede do distrito. Um dia, ele comprou uma moto para os adolescentes chegarem até a unidade escolar. Um dia, ele vai de moto, no outro dia vai de bicicleta, no outro dia vai a pé, que é para enganar o pandinho, para não tomar a roda dele. É triste, é muito triste. Então, a gente precisa abrir o olho para isso, trazer a questão de segurança aqui, e chamar os comandantes da Cias, para tratar esse assunto, e há um planejamento para que possa também ser atendido na área de segurança do interior. Para a infraestrutura, as estradas, terrível. Nós estamos vivendo o verão, claro, ativo, porque está chovendo bastante esse verão, isso é importante para a gente, é bom para a agricultura, mas a gente não vê. A gente tem que encaminhar o requerimento, o ofício ao secretário interior servido, e a gente sabe que ele não está tendo as propções para atender. Eu tenho que olhar muito com ele sobre isso, mas a gente precisa que insiste a população rural, que está saindo. E nós estamos perdendo muito com isso, como bem disse o velho azul com o Código Araújo. Eu gostaria também de lembrar aqui do agricultor, Juracir, que foi assassinado covardemente. Conheci Juracir há mais de 15 anos na luta, pela reforma agrária, pelo agricultor familiar, de 44 anos, pai de família, trabalhador. Foi morto só porque não queria ser indígena. Isso é terrível, isso é um absurdo. Perante a sua esposa, conheci muito pela Lizante, eu conheço a esposa dele, os filhos, porque não estávamos numa luta enorme, em mais de 20 anos de luta, conheci há mais de 15 anos, sei a sua capacidade de luta, e morreu covardemente na sua casa, com sua família, entre a sua mulher e seu filho, com três elementos. Mas eu tenho certeza que não vai ficar impunho, mas o velho do Código tem razão, essa casa não pode virar as costas, nesse problema de cair. Nós precisamos ser mais presentes, não estive presentes na última reunião, porque estava em Salvador, mas tenho encaminhado semanalmente ao governo do Estado, que faço parte do PT, encaminhando a Casa Civil, os relatórios, de tudo o que está acontecendo aqui no nosso município, para que o governo nos ajude.